Onde é o papai? Onde é o papai? Onde é o papai? O papai? O papai? O papai? O papai? O papai? Valeu, galera! Obrigado aí, viu? Galera de Tuberá, que presente aqui, viu gente? Tô mandando abraço pra todo mundo aí, viu? Amito! 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 É... Amito Tatu Bola! Amito Tatu Bola! Manda um abraço pra todos! Obrigado, meu irmão! Obrigado! Recebido aqui, viu? É que o Amaral conhece! Pronto! O Amaral vai dar uma palavrinha aqui! Vai dar uma voz aqui! E aí, Amaral? Fala, Amito! Obrigado aí, meu irmão, pelo apoio aí! Viu? E... Tamo junto aqui! É a galera todo mundo colado aí! É isso aí mesmo! E vamos... Compartilhar no grupo aí! O canal, certo? Deixa o like aí! Dá o joinha! Compartilha aí! Se inscreve no canal aí! Viu? Amito! Passa para o seu grupo de WhatsApp também da galera lá do... Do pessoal do táxi lá! Que eles também gostam de assistir, certo? Aí você passa para eles que eles vão se inscrever lá no canal lá e acompanhar! Certo? Ao vivo aí! Todos os campeonatos aí que a gente estiver participando! Valeu! Com certeza! Foguinho já foi campeão brasileiro! Já foi vice-campeão também! É... Juvenil! Joga demais! Joga muito fácil! E aqui na... Na tacada aqui, Fabrício, segue... Segue matando bem! Esse gordinho tá forte! Goa, meu cara! Fabrício... Na tacada, boa tacada... 23 pontos... Puxou demais... Mas ainda pegou pro canto... Forçou demais 27 pontos É a frente Ele vai na bola 6 Não é fácil a bola Está quase colada 7 pontos Fabrício 34 A frente do Fabrício Fabrício mata muito bem a bola 6 Vai a 40 pontos E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Fabricio tenta botar a bola 5 na boca, e o Giovanni matando a 5, ele é obrigado a matar a 7 ou a 6. Ele vai na bola 7 tentar o golpe, uma vez que está com 40 pontos atrás do marcador. Partido encerrado, 1 a 0 o Fabricio. E aí Obrigado. 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 Ele tenta tirar a sinuca, não consegue. Ele dá sete pontos para a cabeça. Tem a bola na mão. O Fabrício tenta colocar mais próximo da bola 1, mas não consegue muito bem. Enquanto a caçapa deu quanto a diferença. Não converte e ela vai para a caçapa. Na boquinha da caçapa. O Giovanni joga ali com o fancho. Pode abrir para cá agora o Giovanni. Converte e bola 1. Não posiciona muito bem. . . . . . . . . Ele vai na bola 5, não converte, o Fabrício pode passar a jogada, passou a jogada. A jogada, o Fabrício pode passar a jogada, passou a jogada, passou a jogada, passou a jogada. O Geovani não dá conta e deixa a bola 4, fácil para o Fabrício. Ele também não dá conta e dá 7 pontos para o Geovani, chega a 8. O Geovani converte em bola 2. Olha a frente, olha. Ele joga defendendo, né? Ele defende, deixa a bola 6 estar reta para a caçapa do meio. Ele vai defendendo. Canta a bola 3 na caçapa do canto de lado. Canta a bola 3 na caçapa do canto de lado. Valeu, galera. Um abraço aí para a Leozinho de Tuberá. Caco fortíssimo também. Deu 7, 7. Deu 7, 7. Uma dúvida aqui, gente. É porque, o Fabrício, quando passa longe da caçapa, o cara já joga, às vezes, para ser entendido como malandragem. Bola 4. A regra é essa, né? Porque aí o 5 poderia jogar, mas estava ali com aquela posição ruim, né? 21 a 21 para cá. 27, Geovani. 21, Fabrício. Ele canta caindo a bola 5. Defende a bola. Fabrício tenta defender, não defende muito bem, é só sim que ele cai no meio, tenta caçar para lá. Não conversa. Não conversa. Mostra a minha medalha. Porra! É isso, gente. Aí não vale. Mostra eu. Mostra eu. Fabrício converte a bola 5. Quer dizer, não convertei a bola, ficou na boca. Então, peraí? O que tem que ser? Vamos lá e abre. É isso aí. É isso aí. Vamos lá e abre. Vamos lá e abre. Vamos lá. Vamos lá e abre. Vamos lá e abre. Vitor, vai ter um foto? Masa foto da Alemanha. pegando todo mundo assim pra te botar no grupo. Eu atirei hoje de lá. Atirou? Boa bola, boa bola do Geovânio. Boa bola, boa bola do Geovânio. A gente vai defender, a gente vai defender muito bem. A Bíblia está certa na defesa, muito boa. Peste, como é que fez isso? Como é que fez isso? Eu entendi não. Puxa bola. Ô Fabrício, depois eu quero aprender essa jogada aqui. Vou fazer esse jogo. É isso aí. Oh, não sou. Uau, eu estou, eu não quero comprar. Falei. 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 Boa, Giovanni! Canta a bola caindo no canto direito. Canta a bola na boca, faz a bola. 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 Canta a bola na boca. Canta a bola na boca, faz a bola. Uma a um. É o placar. Canta a bola na boca, faz a bola. Para o Napas? Pode ser. Tá bom. Canta a bola na boca, faz a bola. Canta a bola na boca, faz a bola. O Fabrício não mata a bola 7. Não escola a bola 1, mas não mata a bola 7. E dá 7 pontos para a Giovanni. Canta a bola. Canta a bola, faz a bola. Canta a bola na boca, faz a bola. Não converte o bola a 4. Dá uma chance para Fabícius abrir o marcador. Fabícius abençoar o marcador, 2 pontos, bola 4, prepara a bola 3. Mata muito bem a bola 3, vai a 9 pontos. Mata a bola 5, não prepara muito bem. Ele pode ainda jogar a riscada, a bola riscada, passível de 7. Ele vai na bola 6, mata a bola 6, prepara a bola 4. É uma posição um pouquinho difícil, mas ainda cai. Ele prefere defender. Giovanni não converte, não consegue defender. Não controla bem o bolão e mata o 4 e dá a braga. E perde 7 pontos. E Giovanni vai a 15 pontos. Giovanni não mata a bola 4. Fabícius consegue uma defesa muito boa. Giovanni não mata. Giovanni não mata. Bola a sete, dá sete pontos para o Fabrício e passa a jogada. O Giovanni joga a bola na sapa do canto, não acerta, mas passou muito próximo. O Giovanni joga a bola na sapa do canto. Ele joga bem a siluquinha, joga muito bem. Aí é treinar, pegar malícia. Essa leva que vem da siluquinha, eu também vim da siluquinha, mas eu já estou aguinhatiando. Mas tem muita gente que vem da siluquinha que... A bola a sete está ruim, eu pôs isso aí. Mas ele vai na bola a sete. Bola a sete de faixa. Converte a bola a sete. Vai a vinte e seis pontos. Contra vinte e sete de faixa. Ele joga defendendo. Não defende muito bem. E meia de semana também, né? Fabrício acerta a bola a sete. Bola a sete. Vai a trinta e dois pontos. Seis pontos e a frente. Bola a linda, 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 linda. E o Giavão. E o Giavão. Vai não? Tem como não. É, é profissional. O Giavão tenta uma defesa. Não consegue. Deixa eu passar com o Fabrício. Aqui, passa uma bola. Mira a bola, Fabrício. Mira a bola, moço. Puxi lá na bola. Essa resenha aqui não tem preço, galera. E Giavão faz dois a um. Olha, agora é... A gente fala assim, mas essa bola de perto é ruim, velho. Eu passei, eu passei, a Eliab passou, o Mike passou. Ela é muito de perto. Você pode, o Giavão. O militante tá caindo. Muito obrigado. 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 Fabrício converte bala 5 Defende bala 1 Para quem descansa 5, a 1 não passa É a música 5 pontos, Fabrício, 5 pontos, Geovani Ele vai tentar defender Não, jogou matado Mata a bola 3 Não converte bala 1 Vai a 8 pontos contra 5 de Geovani Amarai, doberai, já é consigo, não é essa vez Já é o momento não O Fabrício não Não consegue combater Bola 5 E dá 7 pontos para Geovani E provavelmente vai passar a Geovani Passa mais uma bola 7 E começa Começa a ficar um pouquinho complicado O jogo O Fabrício parece que sentiu um pouco Vai jogar nessa bola 7 de faixa Amarai Amarai, doberai Jairo, doberai, segura Ele converte a bola 7 Lá, doberai, os 8 O Pia O Pia, vamos sortear logo esses 8 Ele canta a bola caindo Os massificados Os massificados Vamos fazer o sorteio agora Quem quiser acompanhar O solteio De Camacau e de Camacau e de Camacau E para toda a cidade Se quiser acompanhar o solteio aqui junto com o Pia O Pia E comigo aqui de Camacau O Pia 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 Eles trocam defesas ali na bola 10 A gente não via a barco do Pia O Pia O Pia Ele vai defender nessa bola Ele vai defender nessa bola Ele vai defender nessa bola O Pia O Pia O Pia O Pia Seja a me Fábio se trata até a ninguém Ele vai defender Muito bem Giovani arriscou na bola 6 Não converte Dá 7 pontos para o Fabrício Possivelmente ele vai passar a atacada Difícil Giovani vai a bola 3 Não converte Dá 7 pontos para o Fabrício E vai a Se eu não me engano 30 pontos É isso, 30 pontos 30 e 6 pontos O Fabrício defende muito bem de novo Já vou tentar defender Mas deixa a bola 5 Muito fácil O Fabrício mata a bola Não posiciona muito bem Mesmo assim Consegue converter Bola 3 Ela vai para o Leventa Leventa Bola 3 5 pontos para o Leventa 5 pontos para o Leventa 5 pontos para o Leventa 49 pontos, 40 pontos é a frente. Essa aí, imagina. Ela é nova como você lavou, entendeu? Como você lavou? Linda bola de quadril. Na mesa de número 2, graças a licença, a Paula e a galera da mesa 2. Gente, beleza? Senhores educados. Ele agora é obrigado a não ser. Heron e Negreba, mesa de número 2. Heron de Capitanga e Negreba de Elvadá. É o Nápoles, Negreba. Negreba de Elvadá. Heron de Capitanga. Heron de Capitanga. Dois a dois aqui, gente. E Negreba de não sei lá onde. É o Nápoles, moço. É o Nápoles. É o Nápoles. Não, é o Nápoles. 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 A gente abre esse converte-boa lá. A gente abre esse converte-boa lá. A gente abre esse converte-boa lá. A gente abre essa diferença de trocar o jogo. Deu uma sortezinha aqui e colou a bola 3. Ele vai na sua bola 5 no meio. Não converte. E aí a situação ficou mais difícil para ele. O Fabrício não perdoa. O Giovani provavelmente vai jogar duas vezes. O Fabrício já tem 31 pontos de frente. O Giovani perdeu naquela hora. Não passou aquela jogada da 7. A 7 aqui de frente. Aí deu uma vida para o Fabrício. O Fabrício não vai cair na bola. Não dá conta de matar e deu até uma sortezinha. O Fabrício não está caindo lá embaixo. Não mata. 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 E aí E aí E aí Giovanni não consegue matar e deixa na boquinha a cabeça Tem tudo pra finalizar a partida O Fabrício também não jogou muito bem. Poderia ter pegado mais fácil essa bala 7. Não matou. Está dando sorte ainda a Fabrício. O Giovanni vai defendendo. O Fabrício também joga 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 defendendo. O Giovanni. Mata o Bola 6, abre o marcador. Bola 4, Bola Marrom, Bola da vez. Não converte a bola A bola fica Em posição favorável para o Fabrício E vai na bola Não vai na bola Muito segura Jogando na bola 6 Passiva de 7 Marca a bola 6 22 a frente Excelência Fabrício Muito bem Já vai muito bem A defesa O que é que está fazendo mais? O que é que está fazendo mais? Deixa a bola 5 Ele mata a bola 5 Vai a 17 pontos Ele vai na bola 4 Ele mata a bola 4 Muito bonito Lá é 21 Se der seguindo, pega o 7 O que é que está fazendo mais? O Fabrício mata a mola a 7 e se matar o 5 pode ganhar a partida. O Giovanni que teve a partida. Ganha a partida, o Fabrício 3x2.